Olá, a presidenta Dilma Rousseff participou em Bruxelas, na Bélgica, do encontro com empresários brasileiros e europeus realizado após a sétima cúpula Brasil-União Europeia. O encontro discutiu estratégias para impulsionar as relações comerciais e os investimentos entre o Brasil, o Mercosul e o Bloco Europeu. Após a reunião com empresários, Dilma concedeu entrevista aos jornalistas. Ela falou sobre mercado internacional, Copa do Mundo, obras no Brasil e manifestações. Veja como foi. Eu acho que vocês podem tentar, de todas as formas, criar qualquer conflito ou qualquer barulho ou ruído entre o mim e o presidente Lula, que vocês não vão conseguir. Então, o meu comentário é o seguinte, perfeitamente, a imprensa é livre e tem direito de expressão. Mas eu e o presidente Lula não temos conflito, não temos divergências passíveis, a não ser as normais. Ele nunca comentou com a senhora alguma coisa? Não, nunca comentou comigo. Obrigada. Pois não. Em relação ao que a gente já falou da área de imprensa, a gente está vendo, obviamente, o que está acontecendo na Ucrânia, enfim, toda essa movimentação, a gente está vendo também o que está acontecendo na Venezuela, que é mais próxima, que é Mercosul também, enfim. Como a senhora vê as questões da Venezuela, o problema de imprensa, por exemplo, a questão que está sendo imprensa bastante lá agora? Enfim, é uma preocupação, já que é muito mais próxima da gente. Olha, o Brasil é um país que, sobre todos os aspectos, defende, sempre defendeu a liberdade de imprensa. Nós temos, inclusive, no nosso registro, um momento excepcional que foi as manifestações de junho, em que não houve nenhuma repressão, nós convivemos com a democracia, achamos que quem tem democracia quer sempre mais democracia. Quem tem ganhos de inclusão social quer mais ganhos de inclusão social, quem tem desenvolvimento quer mais desenvolvimento. E quem tem serviços públicos quer melhorá-los, quer ampliá-los, quer ter sempre mais. Então, nós somos um país que temos tranquilidade em dizer que amadurecemos no que se refere à democracia. Bom, além disso, nós não podemos comparar casos absolutamente díspares, tem situações diferenciadas. No caso da Venezuela, eu queria dizer que lá na Venezuela nós vemos uma situação em que houve... eles têm uma história. não cabe ao Brasil discutir a história da Venezuela, nem o que a Venezuela deve fazer, porque isso seria contra o que nós defendemos em termos de política externa. Nós não nos manifestamos, a não ser em fóruns adequados, nós não nos manifestamos sobre situação interna de nenhum país, não nos cabe isso. Agora, eu só queria dizer que para o Brasil e para esta região da América Latina é muito importante que se olhe sempre a Venezuela do ponto de vista também dos efetivos ganhos reais que eles conquistaram ao longo desse processo, em termos de educação e de saúde para o seu povo. Agora, nós acreditamos que sempre, em qualquer situação, nós acreditamos para nós e falamos isso sobre todos os processos. É muito melhor o diálogo, o consenso e a construção democrática do que qualquer outro tipo de ruptura institucional. Ruptura institucional, estava dizendo uma liderança da União Europeia. Quando há o vazio político, é possível que o outro ocupe, mas tem um candidato que sempre tenta ocupar e ele chama caos. Com o caos vem toda a desconstrução econômica, social e política. Por isso, eu acho que, no caso da Venezuela, é distinto. Você não tem uma situação igual a essa que aconteceu na Ucrânia. Nós sempre tivemos, dentro dos órgãos latino-americanos, uma posição de dar apoio à democracia. E vamos continuar dando. Sempre aos processos democráticos. Por exemplo, no caso, vocês vejam, hoje eu até citei esse fato. Vocês vejam e lembrem, no caso do Paraguai. No caso do Paraguai, houve aquele momento, houve o problema com o presidente Lugo, ele saiu. Agora, foi recomposto. O Paraguai voltou ao Mercosul. O Paraguai faz parte, não só do Mercosul, mas ele será o próximo dirigente do Mercosul nessa próxima reunião que nós teremos, se eu não me engano, no mês de março. Então, você tem um processo de construção democrática dentro do Mercosul que nós nunca vamos abandonar. Valor, Valor e depois, Estadão. Alex Ribeiro, do Valor Econômico. Hoje, a senhora fez uma menção sobre a questão da OMC. Eu gostaria de saber se esse episódio pode, de alguma forma, atrapalhar, adiar e viabilizar o acordo de livre comércio entre o meu postulio na Ucrânia. Você está falando sobre o quê? Da OMC? Sobre a zona franca de Manaus e a Nova Al. Sim. Veja bem, não há nenhuma relação entre uma coisa e outra. As consultas e até os painéis, eles fazem parte das relações comerciais entre os países. Eles tiveram aqui, e aí eu agradeço até tanto ao Durão Barroso quanto ao Rompuy, muito cuidado em mostrar que era o início de um processo de consultas que não estava na pauta. Eu não acredito que haverá interferência numa coisa e outra, como não está havendo, e não há por que haver. Agora, eu queria deixar claro que eu me manifestei de forma veemente, tanto no caso da zona franca de Manaus, porque eu acho que é uma questão que a gente tem de estranhar, como que a União Europeia, que sempre defende o meio ambiente, que sempre está com disposição de apoiar aquelas medidas que impeçam a redução do desmatamento, ou seja, eles são a favor de medidas que garantam a floresta em pé. Eles são a favor de redução de gases de efeito estufa. Eles são a favor de indústrias menos poluentes. Olha, a zona franca de Manaus é um grande esforço do Brasil, numa região que tem, eu hoje estava citando isso, mais de um milhão e meio de quilômetros quadrados, que se você considerar o estado do Amazonas mais o Acre, a Rondônia e Roraima, tem mais de seis milhões de habitantes, mais do que a população da Dinamarca, eles têm de viver de alguma coisa. Então, o que foi feito ao longo do tempo, não é no meu governo só, ao longo de governos anteriores, foi feita a zona franca de Manaus. Qual era o objetivo da zona franca de Manaus? Criar ali uma zona de produção de eletroeletrônicos, que tem um nível baixíssimo de emissão de gases de efeito estufa, se tiver algum, só aqueles derivados da energia, e aí não é diretamente com ela, mas que permitem àquela região ter uma perspectiva, ao povo daquela região ter uma perspectiva. E eu anotei a eles que nós, europeus e brasileiros, aprovamos na Rio+, aquela consígnia, vamos chamar assim, que era, é possível crescer, incluir, preservar e proteger. Então, que eu achava estranhíssimo que a União Europeia levantasse isso contra a zona franca de Manaus. Levantasse e estava esclarecendo a consulta, estava debatendo a consulta, dentro das regras do jogo e manifestando a estranheza absoluta do Brasil a isso. E falei também que achava contraditório a posição de defesa do meio ambiente e a posição de consulta sobre a zona franca. Isso foi uma questão. Ah, e disse ainda que o governo brasileiro, pelo contrário, tem o compromisso de ampliar a zona franca de Manaus. A segunda questão, que é a do inovar alto, ela também nos causou estranheza. Por quê? Pelo compromisso que se tem, nós temos no Brasil um compromisso com a questão da ciência, da tecnologia e da inovação. Nós queremos que o Brasil seja um país de técnicos, cientistas, profissionais universitários, pesquisadores, ou seja, que a gente capacite nossa mão de obra, que a gente cada vez mais construa as melhores condições possíveis. Então, o que é o inovar alto? O inovar alto é fruto, sobretudo, de um esforço feito pelo governo no sentido de criar centros tecnológicos e laboratórios tecnológicos que sejam bancados pelas grandes empresas automobilísticas e que esses centros sejam, e esses laboratórios, permitam a incorporação de tecnologia no Brasil, sabendo que nós somos um dos maiores mercados consumidores do mundo. Então, nesse nível, nós fizemos o inovar alto. Ora, veja bem, nesse processo, a partir do momento que nós fizemos o inovar alto, 12 grandes empresas automobilísticas que não estavam no Brasil, não tinham produção, não tinham centros, não tinham pesquisa nem nada, dirigiram seus olhos para o Brasil e acharam interessante produzir no Brasil. Quem são essas empresas? São empresas europeias, inclusive, neste período, se vocês pegarem lá os dados que estão disponíveis, são públicos e notórios, vocês vão ver que está a Audi, a BMW, a Mercedes-Benz e a Landover. Então, entre as 12, tem empresas de outros países. Mas o que é um processo? Então, nós também levantamos essa questão. Isso não impede, não justifica que haja, então, uma posição contrária a essa questão, uma vez que eles sempre nos disseram que são a favor da incorporação de tecnologia e inovação por parte do país, por parte do Brasil. Mas estranhamos, estamos nos nossos direitos de estranhar, os dois casos, eles estão no direito deles de proceder a essa tratativa. Eles me disseram que tem painéis e tem consultas com vários dos grandes parceiros deles. Não vou nomear aqui quais são, que não me cabe fazer isso. Mas com parceiros importantes. E que isso é natural. Eles não precisavam de me dizer, porque eu sei, nós temos também painéis e sabemos como é que um painel é demorado, como é que um painel tem idas e vindas, mesmo quando se ganha o painel, como é o nosso caso, que já ganhamos alguns. Então, eu queria dizer que eu não vejo problema. Nós acertamos, porque houve grandes avanços na proposta, tanto do Mercosul quanto da União Europeia. Mas tem de ter todo um cuidado, porque nós não representamos, não é o Brasil que está falando, nem é a União Europeia que está falando. Eles vão ter de apresentar para os 28 membros deles. Agora, se eu não me engano, 29. E nós vamos ter de apresentar para os nossos. Então, esse processo, o que foi acertado? Que tem essa reunião, já estava marcada, é uma reunião de alto nível técnico, uma reunião de alto nível técnico. Essa reunião nós vamos dar, nós vamos fazer entre nós a reunião de sensibilidade, aquela aqui. Porque até agora as propostas não são abertas. Elas são abertas, teoricamente, só no final. Só no final que a minha proposta é essa. Mas é importante que haja uma sondagem para saber se, como é que está sendo, como é que é, quais são as sensibilidades, onde é que dá para avançar, onde é necessário fazer um ajuste. Então, essa reunião é em torno disso. Nós esperamos, porque achamos muito importante, que o mais cedo possível a gente faça justamente essa oferta comercial. Nos interessa, interessa a União Europeia, então se trata disso. Presidente, André Neto, do Estadão. Justamente nessa linha, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia até agora não tem uma data. Ontem a senhora se reuniu com empresários e membros da CNI nos falaram, à imprensa brasileira, que gostariam de ver esse acordo sacramentado em 60 dias, porque antes das eleições europeias. Primeiro, a senhora acredita nesse deadline, se não acredita, tem uma perspectiva de prazo. E a segunda questão, o acordo aéreo não foi celebrado ainda dois anos depois de já ter sido, digamos, encaminhado por União Europeia e Brasil. Foi uma demanda do Brasil a diálogo. Por quê? Olha, no primeiro caso, é o seguinte, não é uma questão só dos empresários. A gente faz a consulta aos empresários. Mas é uma questão mais delicada, porque implica na sensibilidade dos países. Não me pareceu que haveria qualquer obstáculo a esse processo dado pelas eleições parlamentares. Eles nunca nos disseram isso. Qualquer coisa nesse sentido é especulação. Eu acho que, pelo contrário, eles me pareceram bastante empenhados em fazer o acordo. Agora, eles também não querem marcar data. Por que eles não querem marcar data? Porque eles têm de tratar, e a gente tem de ter sensibilidade para isso, têm de tratar países mais variados. Então, depende da minha proposta, veja bem, depende da proposta dele a minha consulta. Depende da minha proposta a consulta dele. Então, é isso que nós vamos tratar no dia 21. Não tem como. Eu entendo a ansiedade dos empresários, porque a relação é mais, vamos dizer assim, como dizem no Brasil, pão, pão, queijo, queijo. Mas, quando se trata de países, tem uma outra, vamos dizer, dinâmica. Tem brecha, tem espaço para ter maio? Eu não tenho como te dizer isso, porque, você entende? Eu não posso falar uma coisa dessas. Uma vez que eu estou tratando de forma séria com uma outra entidade regional, eu tenho a minha para dar resposta e eles têm também a deles. O que eu acho é o seguinte, nunca, como eu disse hoje na conferência de imprensa, nunca, eu vi tão próxima essa possibilidade. Tanto do nosso parte, porque a evolução é significativa, quanto da parte deles, que também, todo o informe que se dá nessa linha é de altíssima possibilidade. Então, eu quero dizer para vocês que o caminho é o melhor possível. Feito com cuidado, feito com cautela, porque envolve, não é nada, não é nada, do nosso lado, seis países, cinco países, né? Cinco, é, cinco países e do lado deles, 28. Não sei se entra mais um ou não, mas envolve uma quantidade significativa de países, né? Presidente, as situações da Argentina e Venezuela... Desculpa, só para perguntar, o acordo da Aérea tem dois anos. Olha, o acordo da Aérea é como esse acordo sobre as fibra óticas. Sempre que ele vai ser feito, vai se negociar quais são as vantagens e as desvantagens. É acordo entre países, vou repetir, isso não é, isso é acordo que tem de ter muito clara quais são as vantagens de parte a parte. Eles ainda estão sendo negociados. E eu acho que o acordo, por exemplo, de fibra ótica, ele é um acordo que também, do ponto de vista da União Europeia, ele exige desdobramentos no que se refere à segurança cibernética. Já o acordo de abertura do CELS tem de olhar como é que fica o nosso mercado e o deles. Quais são as vantagens que nós temos, quais são as vantagens que eles têm. Não é algo que a gente tira de uma cartola, pode durar mais de dois anos. Você veja que esse acordo de oferta de propostas comerciais, ele tem... Está desde 2000, desde 2000. Nós estamos em 2014, portanto, quase 15 anos. Eu acho que sai agora. É essa a minha opinião, meu feeling. E a minha pergunta é, Sônia Blota, TV Guadalhães, presidente. Sobre as situações atuais de Venezuela e Argentina, ela seria um complicador aí nesse acordo do Mercosul? Olha, eu acho que a crise econômica, se você está falando por causa de crise, ou de afetar os emergentes, ou qualquer coisa assim, não prejudica. A União Europeia tem taxas de crescimento complicadas, tem países como a Grécia. Isso não implica em maiores questões. Agora, vamos lembrar que não dá para comparar um país com o outro. A Argentina talvez seja um dos países mais ricos do mundo em termos do seu potencial, em termos da qualidade de suas terras, da sua economia. Então, acho que essas coisas a gente vai olhando e vai percebendo o seguinte. É vantajoso para o Mercosul, para todo o Mercosul, sem exceção, é. Tem países em condições de fazer? Tem. Então, a mesma coisa no caso da União Europeia. Eles tiveram um problema no que eles chamam dos periféricos? Tiveram. Irlanda, Grécia, Portugal? Tiveram. Agora, isso não vai impedir um acordo. Por quê? Vai justamente beneficiar a recuperação econômica. Não vai prejudicar. É do bem. Gente, agora mais uma, tá? Acordo é do bem. Acordo é do bem. É do bem. Fernanda Schenberg, do Globo. A senhora sempre tem falado em Copa das Copas, né? Falo. Você quer que eu te dê todos os motivos? Eu fiz uma construção para dez motivos. Não cheguei aos dez, mas estou em oito. Tem oito motivos para ser a Copa das Copas. Mas a pessoa surgiu bem na época que o Blatter fez as críticas duras ao Brasil, bem na época que a senhora começou a falar da Copa das Copas. Vocês veem umas relações de causa e efeito de difícil percepção, viu? Mas duas coisas nesse tema que eu queria que a senhora comentasse era isso. Há uma... Ainda há problemas, ainda há atrasos. Agora no noticiário lá em Porto Alegre, a Copa pode subir no telhado em Porto Alegre. Há problemas que dali e daqui. Uma questão é essas questões ainda de que... Vocês não desistiram disso, não? Vocês passaram. A Copa com perder a ação botando todos os estádios no telhado, pô. Não ia ter por causa de estádio. Não é assim. A segunda questão era a questão das manifestações que continuam ocorrendo no Brasil. Olha, é aquilo... Eu acho, sabe, que manifestação... O Brasil tem de ter um compromisso democrático. Manifestação é um direito consagrado. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa eu tenho dito. Manifestação é democrática. Manifestação é um direito constitucional. Manifestação é algo que nós, que vivemos esse processo de democratização do Brasil, temos todos de valorizar. Isto é uma coisa. Outra coisa diferente é, por exemplo, a morte do cinegrafista. Aí é completamente diferente. Isto não é democrático. Isto é criminoso. Isto não pode continuar. Até pelo bem da manifestação democrática. Então, o governo, inclusive, está comprometido numa discussão de uma legislação. Porque a Constituição é clara. É livre o direito de se expressão, vírgula, vedado ou anonimado. Então, nós temos esse compromisso. Nós temos de ter esse compromisso em garantir, primeiro, a preservação das condições de manifestação passa por não quebrar patrimônio público e privado, não destruir patrimônio público e privado, não ferir as pessoas, não matar as pessoas. Com isso, não pode ter complacência. Com isso, você tem de coibir. A posição do governo é tem de coibir. Agora, isso é uma coisa. Não se pode, em nome disso, impedir manifestação. Nós vamos ter de conviver com isso. Eu lembro uma vez, não vou dizer quem era, mas tinha um dignatário estrangeiro visitando ali o Alvorada. E tinha uma manifestação um pouco acima. E nós subíamos com o carro e tinha uma manifestação um pouco mais acima. Então, não era uma, eram duas manifestações. E nós convivemos perfeitamente bem com isso. Qual o problema? Uma vovuzela? O que é que tem uma vovuzela? Uma vovuzela, uma vovuzela. Então, isso, eu acredito, que é algo que nós temos de ter como valor. A senhora citou que o governo pensa em fazer uma legislação específica para isso. Como funciona? O dia que nós lançarmos, você vai ter ciência, eu te garanto, total. Nós estamos com o intuito de lançar o mais rápido possível. Não vou te dizer que é nessa semana, porque já comeu um dia. Então, eu acredito que, no mais tardar, semana que vem, a gente pretende viar para o Congresso. Presidente, deixa eu só fazer uma pergunta. Sérgio, o TSBT, a senhora... Gente, essa é a última, tá? A senhora, houve várias projeções de que obras ficariam prontas para a Copa do Mundo que não vão ficar, né? A senhora mesmo falou da questão do trem-bala há alguns anos, que nem começou a questão dos aeroportos. A senhora ficou um pouco desapontada com isso? E qual foi, na opinião da senhora, o que pegou para que essas obras não ficassem prontas? Olha, eu não acredito que as obras não ficaram pontas para a Copa do Mundo. Tem muita obra ficando ponta... Algumas obras ficam prontas? Os recentes, os últimos, os últimos de, o que você está falando, o Galeão e o aeroporto de Confins, eles não têm grandes alterações a fazer para a Copa. As alterações que vão ser feitas em Confins e no aeroporto do Galeão, elas são para nós. Elas ocorrerão para nós, não estavam previstas para o aeroporto. Todas as obras previstas de modificação de aeroporto para o Galeão e para Confins foram feitas. As outras dizem respeito ao aumento de demanda natural nosso. Nós temos um brutal crescimento da demanda por aeroportos, que nada tem a ver com a Copa. Os outros três, muitas obras vão ficar prontas. Para além da necessidade da Copa, os outros três. Estou perfeitamente satisfeita. Lá, você está falando nos três, no de Brasília e nos dois de São Paulo. Vira Copos e Guarulhos. Guarulhos, por favor, não fala, querido, senão eu me confundo. Eu não tenho. E vai ter muito aeroporto também, muito aeroporto, que não está nos programas de concessão, que foram atualizados. E alguns deles têm obras, de fato, aquelas obras que são feitas e que foram feitas em vários outros aeroportos do mundo em Copas, que são aqueles terminais... Não são puxadinhos, não, senhor. Se fosse puxadinho, seria bem baratinho. Não é baratinho. São terminais feitos em todas as Copas, em todas do mundo. Não foi na nossa só que foi feita. Todas as Copas do mundo. Alguns deles têm até uma durabilidade para além da Copa. A maioria, eu vou te dizer, a maioria. Porque o processo de renovação dos aeroportos, ele tem um timing, ele vai começar. Nós não só vamos arrumar terminais, nós vamos arrumar pátio, pista e terminal. E também, o Brasil não pode, com o tamanho que tem, ter só os aeroportos de capital. Nós vamos fazer, nessa primeira fase, 200 aeroportos. O Banco do Brasil, que está contratando para nós todo o serviço de engenharia em termos de projeto, porque não é só para fazer... Se fosse só para o terminal, estava fácil. Tem a densidade da pista, que tipo de avião ela suporta, qual é a qualidade do avião. Então, nós estamos lançando isso, inclusive, agora, nesse primeiro semestre. Agora, eles não têm nada a ver com a Copa. Agora, vários VLTs que têm a ver com a Copa vão ficar prontos, sim. Em algumas cidades do Brasil, nós estamos utilizando a Copa para fazer uma transformação na mobilidade urbana. Eu vou te dar um exemplo. Cuiabá. Cuiabá tem um VLT. Esse VLT vai ser estratégico para se estruturar o transporte coletivo urbano lá em Cuiabá. Por quê? Porque tudo que é transporte sob trilho, ele te permite um planejamento de transporte coletivo muito maior. Isso vai acontecer no Rio. Nós temos 12 cidades com VLTs em processo. Temos 9 metrôs. Eles não são só para a Copa. Alguma parte pode funcionar para a Copa, mas eles são para a reforma urbana necessária no país. Você tem um país com grandes cidades. Aí, por exemplo, você tem São Paulo, só São Paulo, com 9 milhões. Você tem o Rio, quanto tanto? Tudo acima de 2 milhões de reais. Aí, veja só o que acontece. Durante os anos 90 e 80, falaram, não, esse país é pobre, então ele não pode investir em metrô. Ora, não ter metrô numa cidade de 9 milhões de habitantes é uma loucura. Não ter metrô numa cidade de 2,5 milhões de habitantes pode saber que depois vai virar uma loucura. Então, por que fazer metrô? Fazer metrô agora nas cidades que não são ainda, que não tem esse problema imenso, como tem São Paulo, como tem o Rio, significa que você vai garantir para as cidades brasileiras um padrão urbano muito melhor. Sem metrô em cidades desse tamanho, não se tem como fazer bilhete único. Não se tem como integrar metrô com ônibus, corredor de ônibus, que é outra tecnologia, que não é nada, não é nada, é nossa, né? Porque chama hoje Bus Rapid Transit. Mas, na verdade, é o ligeirinho, o ligeirinho do Lerner, que fez o ligeirinho lá no Paraná. Não sei se vocês lembram disso em Curitiba. O ligeirinho, que é esse BRT, que a gente vê sempre falar, o ligeirinho é uma forma de transporte que permite uma variante de metrô. Porque o que é? É corredor segregado. O que é o trilho? É segregado. Você não vê ninguém atravessando o trilho. É inviável o trilho, que não seja assim. Então, nós temos um imenso interesse nessa questão, o governo federal nunca investiu nisso. O final do governo Lula, nós começamos esse processo, um grande esforço, inclusive, meio com a Copa um pouco, porque não tínhamos dinheiro suficiente para fazer para o Brasil inteiro. E agora nós conseguimos mais dinheiro, estamos fazendo para o Brasil inteiro. Nós estamos colocando 143 bilhões de reais em transporte coletivo urbano no Brasil inteiro. nunca houve isso. Você pode procurar, nunca. Fizeram um trechinho de metrô aqui, um trechinho de metrô ali, outro trechinho ali. Tem governador que comprou o tatuzão. Não sei se vocês sabem o que é o tatuzão. O tatuzão é aquela máquina que abre e vai fechando rapidamente. Tem governador que comprou o tatuzão, o que eu acho que é uma manifestação de consciência. Sabe por quê? Porque o tatuzão te permite garantir uma política de construção muito mais rápida e mais barata. Porque o tatuzão, ele se paga com alguns trechos de metrô. Se paga. Tá, gente? Muito obrigada. Você acompanhou a entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff após o encontro com empresários brasileiros e europeus em Bruxelas, na Bélgica. O encontro discutiu estratégias para impulsionar as relações comerciais e os investimentos entre o Brasil, o Mercosul e o bloco europeu. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.